eu vou matar todo mundo não mata não nossa que da hora mano olha isso aqui que louco velho da hora e deveu bater o meu é de que o coelho aí dá um sai fora o filipro é um alô e vai morrer o que é isso filho, mata mesmo, vai tentar matar mesmo, a galera caindo cara, foi engraçado, agora tá começando, beleza eu tô nessa tela, eu tô vendo, chega mais perto velho, tá muito longe, opa caiu a gota se tivesse uma bazuca ali tinha explodiu tudo, nossa, com Blade Blade por enquanto Nossa ai que louco, tá girando o bagulho Nossa que louco, nossa explodiu mesmo, vixe Maria, a tela ficou branca, nossa, eita porra, que que é isso, que que é isso mano, que viaja, não use drogas, 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 tá vendo, tudo drogas, nossa, tomando o cu mano, por que que eu fui tirar dos caras, eu falei, eu sei como é que o pessoal no evento, o pessoal te virou neles, eles metem bala, Caraca, eu joguei todo mundo para a barra, uns 15 cara, nossa, se você tivesse de rock, já era, tinha matado tudo, burro, ia bater o recorde meu em um minuto, Ah tá fazendo uma fenda Nossa aí que louco mano eu vou postar no canal velho vai ficar da hora Porque você não tá vendo minha tela cara eu vou até tirar Não eu tô na sua tela eu tô na sua tela Bola esse negócio Caralho que isso mano peguei a borboleta eu vi Nossa Nossa que louco mano que ilha é essa tem uma ilha O que que eu falei mano eu falei que ia sair um bagulho um vulcão uma ilha alguma coisa assim Nossa surgiu um Nossa aí que louco mano Ah sim velho queria ter gravado mano sacanagem mano mata os caras e os admirando Morri Nossa a treta agora ficou violenta aqui É agora a treta todo mundo vai se matar Tá todo mundo já no talo aí que derrubou Eu acho que ainda tá acontecendo eu acho que ainda tá acontecendo o evento Olha olha a música A trocação de tiro olha o pau quebrando aí pessoal Olha o tio patrão até lado é nego morrendo de um lado é nego morrendo do outro Agora o pessoal falou é acabou o evento vou matar É claro Tô vendo a tela do Ferrari 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 Tô vendo a tela do Ferrari